Olá amigos, hoje venho-vos falar desta chumbada furada que aqui está. Está aqui esta chumbada redonda, furada, e nós hoje vamos fazer aqui um bocadinho de bricolagem para tirar partido desta chumbada e ver o que é que nós conseguimos fazer com isto. Ora bem, eu tenho aqui em cima da mesa 3 chumbadas, uma está acabada. Vou já mostrar aqui este trabalho final, é isto que nós vamos fazer aqui hoje. Estão a ver o que é esta chumbada? Isto é uma chumbada que aqui está. Pronto, isto era assim e agora ficou aqui uma chumbada de bola que é bastante eficaz quando nós temos corrente no nosso pesqueiro. Portanto, em vez de nós irmos gastar 1,20€, 1,30€ a fazer, a comprar chumbadas destas, eu vou-vos mostrar como é que vocês fazem uma chumbada destas, que é alternativa às chumbadas que aqui estão. Vocês têm aqui esta chumbada de 162 gramas e está aqui esta de 156 gramas. O que é que acontece? Esta chumbada, reparem, é uma chumbada que tem uma aresta mais larga do que esta. E também é mais achatada do que esta. Esta é mais alta. E portanto, esta chumbada para correntes é muito eficaz também, mais eficaz que esta. Qual é que é o problema? O problema é que nas lojas de pesca só há este tipo de chumbada. Não há este tipo de chumbada que eu aqui tenho, só por um motivo, é que o molde é nosso. E como este molde é um molde que é nosso, que é feito por um amigo nosso, se vocês quiserem, nós podemos passar o contato desse nosso amigo para vocês também poderem adquirir. Não é isso que está em causa. Nós não temos qualquer interesse comercial nesta chumbada. Portanto, este é um detalhe. Se quiserem, depois nos comentários nós ponhamos o contato do nosso amigo. Mas dizia eu, como esta chumbada é um molde próprio, fica difícil vocês terem este tipo de chumbadas, como é lógico. E reparem, esta chumbada de 162 gramas é uma chumbada que segura a pesca muito melhor do que uma chumbada destas de 180. Porque ela é muito mais larga, é muito mais larga e é mais achatada e esta é mais fusiforme, digamos assim. E portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se esta chumbada é uma chumbada que tem dificuldade em segurar a pesca na corrente e esta chumbada vocês não a conseguem adquirir, nós vamos nos ajudar a fazer uma chumbada que tenha o mesmo efeito que esta aqui está. Portanto, e uma chumbada que tenha o mesmo efeito que esta aqui está, é esta aqui aqui está. Portanto, e hoje, vocês vão ver aqui comigo como é que se faz uma chumbada destas. Bom, portanto, o que é que acontece? Em vez de gastar 1,30€, por exemplo, numa loja de pesca, vocês compram estas chumbadas ao quilo. Esta tem 165 gramas. E portanto, em vez de comprarem a unidade, compram 1kg de chumbadas destas, esta chumbada ficou a cerca de 65 cêntimos. Esta chumbada, comprei a cerca de 4€ o quilo, 4,5€, já não me recordo bem. Eu, quando fiz a conta, dava cerca de 65 cêntimos. Depois, o que é que eu comprei também? Comprei o seguinte. Está aqui, comprei 10 metros de cabo de aço. Isto custou-me, estes 10 metros custou-me 4,5€. Portanto, 10 metros custa 4,5€, o metro sai a 45 cêntimos e 10 centímetros sai a 4,5 cêntimos. Portanto, eu já aqui tenho uma vareta destas, com 10 centímetros. Está aqui esta vareta. Vou usar para fazer esta chumbada que aqui está. Isto vai entrar aqui. E, na verdade, então, quanto é que isto vai custar? Então, 105 cêntimos. Mais 4,5 cêntimos dá aproximadamente 70 cêntimos. Depois, se eu juntar um destrocedor, se um destrocedor custar 10 cêntimos, portanto, isto aqui foram, isto aqui eram 18 unidades da Blue Fox. 18 unidades custou, já não me lembro, 1 euro e tal, 2 euros. Portanto, isto sai cerca de 10 cêntimos. Ou seja, eu consigo fazer uma chumbada destas, que aqui está, por aproximadamente 75, 80 cêntimos. Portanto, ainda vou poupar bastante dinheiro e com uma grande vantagem, que é, eu depois vou comprar estas chumbadas de bola com a gramagem que eu quiser. Esta, por exemplo, está feita. Era 150 gramas e depois, com mais este cabo de aço, o destrocedor, esta chumbada ficou com 154 gramas. Esta que aqui está, tem 165, portanto, esta chumbada vai ficar para aí com 168 gramas. É uma chumbada no limite. Nós, normalmente, não passamos das 160, 162, que é esta que aqui está, e esta chumbada, no limite, quando o mar está um pouquinho mais rígido, está a corrente lateral, nós vamos para este tipo de chumbada, podemos, ora, este tipo de chumbada. No limite, eu até tenho aqui outra, que acabei por comprar, que tem 180. Agora, esta chumbada com 180 gramas, obviamente que vai segurar muito melhor a pesca do que esta chumbada com 162 gramas. Reconhecemos isso, porquê? Não só pelo peso, como porque toda esta esfera que aqui está, faz com que ela se enterre bem, fique-se bem no fundo do mar, e o mar passa por ela e não lhe pega, digamos assim. Porquê? Porque ela, como é esférica, há mais dificuldade em o mar pegar numa chumbada esférica, e com o peso que ela tem, ela enterra bem, e é, de facto, uma chumbada muito eficaz para nossas correntes. Bom, então como é que isto se faz? Vamos lá fazer, então, aqui a nossa bricolagem. Portanto, eu vou agora tirar da mesa estas chumbadas que eu tenho aqui, para vos mostrar, para vos enquadrar. E, destroçador, cortei aqui 10 centímetros deste cabo de aço. Este cabo de aço eu arranjei numa drogaria. Não foi barato, mas, sinceramente, reparem, como eu vos disse, isto sai em menos de 5 cêntimos cada vareta que eu vou usar para as chumbadas, e, portanto, não há ansiedade de estar à procura noutros sítios, porque não são 5 cêntimos para fazer a diferença da nossa chumbada. Muito bem. Então, isto é muito simples. Eu já dobrei. Ah, isto é muito importante. Este cabo de aço é de 1,5 milímetros. 1,5 milímetros. E, duro que se farta, vocês não podem, têm que usar um cabo de aço, ou, então, um metal que seja também rígido, que tenha mistura de aço. Porquê? Porque se vocês vão comprar um arame normal, isto vai-se deformar tudo, não é isso que se quer, não é? Portanto, reparem, isto aqui está bem rígido, está bem rígido e não se vai deformar. Portanto, é importante arranjarem este cabo de aço. O que é que eu fiz? Eu, com um alicate, dobrei a ponta. Com este alicate, dobrei a ponta, que foi esta ponta. E, depois, tenho aqui um pequeno torno em casa e, então, com o torno, depois eu apertei para ficar assim, como vocês estão aqui a ver, para ficar assim. Pronto. Eu apertei com o torno para ficar assim. Porquê? Porque isto agora vai aqui entrar. Ele vai aqui entrar. E agora, por isso é que eu disse que isto hoje havia aqui bricolagem, está aqui o nosso amigo martelo. E que o nosso amigo martelo... Já está quase toda. Espetáculo. Vejam bem como é que ficou. Já nunca mais vai sair daqui. Isto já não vai sair daqui. Pronto. Primeira parte está feita. Portanto, eu dobrei com este alicate e, depois, no torno, tenho aqui um torno bocadinho, apertei para ficar assim. Portanto, esta parte está feita. Agora, falta só pôr aqui o nosso amigo destrocedor. Então, como é que isto se faz? Doma-se aqui, outra vez. Aqui é preciso saber dobrar. Agarrem aqui, mais ou menos, a meio do arame, para ele poder fazer a volta. Pronto. E agora? Agora só aqui mais um bocadinho. Pronto. E agora, antes que isto fique fechado, vamos pôr aqui o nosso destrocedor. Nós já explicámos, num outro vídeo que temos no canal, que vocês certamente já viram, a importância da vareta nas chumbadas. É por isso que nós não usamos estas bolas diretamente no surfcasting a correr. Vejam o vídeo da importância. Há um vídeo que explica claramente a importância de termos a vareta na chumbada. Está no nosso canal. Procurem chumbadas com vareta. E vocês vão perceber a importância de ter a vareta na chumbada. Pronto. Destrucedor feito, colocado. E agora vamos apertar. Tirar isto aqui ao contrário. Se tiverem um torno em casa, até podem ir ao torno, apertar aqui esta parte que aqui está. Podiam fazer isto. Eu não vou fazer aqui isto porque, na verdade, não há necessidade. E já vos vou explicar porquê. Pronto. E vocês agora dizem assim. Epá, mas esta parte aqui agora ficou aberta. Pronto. Podem ir ao torno, apertar. E se apertarem esta parte aqui no torno, isto fica mais perfeitinho. Mas não faz mal. Agora eu vou fechar isto com manga retrátil. Onde é que está a manga retrátil? Está aqui. Pronto. Tenho aqui esta manga retrátil. Três milímetros. Isto é uma manga retrátil de três milímetros. Vamos cortar um bocadinho. Ora bem. Sim, está bom. Isto chega perfeitamente. Chegam aqui. Até podem fazer assim. E agora o destrocedor caiu. Ele caiu. Não faz mal. Façam a manga. Agora o destrocedor. Está aqui, olha. A trabalhar perfeitamente. E agora o nosso amiguisqueiro. Um bocadinho de lume. Um bocadinho de calor. Pronto. Como vocês veem, ficou fechado. Olhem aqui. Está fechado. Por isso que eu disse, não valia a pena ir ali ao torno apertar. E tem a vossa chumbada feita. A vossa chumbada. Essa chumbada ficou com 167, 168 gramas. Cabinho de aço. Que fica a 4,5 cêntimos. 5 cêntimos. Se quiserem arredondar. Isto a 65 dá 70. Com mais 10, 80. 80 cêntimos. E fazem as chumbadas com o peso que vocês quiserem. Com 150. Com uma bola de 160. Com uma bola de 170. Com o que quiserem. Pronto. Esta era a liga que eu já queria partilhar convosco. Se quiserem, ainda podem fazer aqui mais uma coisa. Que é agora. Reparem. Eu ainda posso agora, se quiser, vou fazer isso. Vou. Cortei agora aqui este bocadinho de manga. Estão a ver aqui este vídeo de manga. E vou reforçar só esta parte de cima. Aqui onde está o destrocedor. Só pôr. Pôr um pouquinho de saliva. Para passar com mais facilidade. Pronto. Já está a reforçar. Já está aqui a passar. Vou voltar um bocadinho para trás. Sabem porquê? Porque cortei. Cortei grande mais. Cortei aqui um bocadinho. E agora? Pronto. Já cortei. Vou agora voltar a pôr. Só para reforçar aquela parte. Pronto. E agora vou voltar a dar um bocadinho de calor. Está aqui porreiro. Ficou mesmo forte. Olhem aqui. Estou aqui a agarrar aqui. Está um bocadinho quente, mas não faz mal. Ó. Aqui a trabalhar. Perfeitamente. E ficou fortíssimo. Chumbada feita, amigos. Portanto, quem não conseguir ter acesso a este tipo de chumbada, porque o molde é o molde que é nosso, nós queremos-vos sempre ajudar. E a ajuda que nós encontramos para vos ajudar. Passa a redundância. É o que aqui está. Está uma chumbada esférica. Boa para segurar bem a nossa pesca no fundo do mar. Quando está a corrente lateral porreiro, porque o mar, como eu já disse, passa e não pega. Ela fixa bem. E está aqui por 80 cêntimos. Porque não tenho molde. se eu tivesse um molde esférico, o que me custou a 1.080 cêntimos, ia custar, se calhar, 20 ou 30 cêntimos. Está aqui a vossa chumbada. Isto é o que é importante. Dobram aqui. Está o vídeo feito. Voa bem. Estável no ar por causa da vareta. Segura bem no fundo do mar. E está aqui uma excelente alternativa para quem não conseguir ter este molde de uma chumbada de 160 e 2 gramas ou de 160 aproximadamente. Fica o vídeo. Fica a dica. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, o vosso like se inscreveu o canal. Carreguem no sininho para receberem vídeos todas as semanas. Um forte abraço e até para a semana. Obrigado.